Fala, galera! Passando aqui pra dar aquele recado maroto pra vocês. Você que gosta de fazer apostas esportivas, a Bet7K é a nova parceira do Futebolasso Podcast. O seu primeiro depósito, eles dobram o valor. Botou 10, vira 20, 20, vira 40, 50, vira 100. Indicando um amigo, você ainda ganha 20 reais também pra poder apostar. Bet7K, parceira do Futebolasso Podcast. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Quer fazer a sua aposta segura? Vem pra Bet7K. E falando agora, fazendo um link pro Vasco, não sei se você sabe, um dos ídolos do Pirlo e referência de batida de falta do Pirlo é o Juninho Pernambucano. Eu já vi isso, já vi isso. Ele conta que fala, inclusive tem uma resenha muito boa do Pirlo, que ele fala que ele ficava tentando descobrir como o Juninho Pernambucano batia na bola. Não, mas o Juninho é, talvez, o maior batedor de falta da história. Cara, eu tenho dificuldade de te gravar isso porque o Marcelinho Carioca era sacanagem. E o Marcelinho era de três dedos, era de cinco, três dedos. É, mas se você botar em números aí, o Juninho ainda engolia ele em gols, de falta, gols de falta. Acho que o Marcelinho em Cipá tem mais. Não tem, não. Mas eu coloco os dois num top 5, pelo menos aí. Rogério Senna. A menos e era só um jeito, era perto, chapado. O Alex de perto, em 2003, se você olhar os melhores momentos, de perto assim, eu falava e pênalti? Eu, torcedor, a arrogância do cruzeirense, falava assim, pênalti, pênalti para o Cruzeiro. Essa falta, pênalti, porque o Alex, ele estava calibradíssimo esse ano. Não sei quantos gols ele fez de falta, ele fez muito gol de falta esse ano. E toda vez que era falta perto da área, pode perguntar. O meu irmão não é cruzeirense, meu irmão é tricolor, fluminense. Gabriel, pênalti, gol do Cruzeiro. Não tinha como, cara. E a falta ia um pouquinho para fora, assim, como se fosse perdido. Pênalti perdido, a torcida ficava lamentando. Ai, pô, isso era gol, pô. Entendeu? A galera ficava chateada quando não era gol, porque, tipo, era sempre gol, pô. E o Juninho, pernambucano, batendo falta, era brincadeira. O Marcelinho era enjoado, que aquela batida dele invertida, né? O negócio fazia... Pô, mas ele tinha chapado, ele tinha três dedos, ele tinha no canto do goleiro, do outro lado. Era de perto, de longe. O Marcelinho é embaçado. O Juninho também. Pô, engole. Engole, pô. Deu nós, deu nós. É, repete aí. Saiu para a galera aí? É, repete aí os números, Bruno, para falar algo. Que é muito gol do Marcelinho. Mas vê aí, quem é o maior tidero de foda desta história? Vê se você acha aí. Vê se é o... Hã? O Zico? Pô, o Zico era brincadeira também, né? Não, o Zico é fenômeno. Desculpa aí, eu falei com o... Inclusive, mesmo como vascaíno, na minha lista de top 10 entrevista está o Zico. O Zico, eu estava falando das pessoas mais legais que eu conheci, eu citei o Marcelo, o Zico também está nessa lista. Cara, não tem um ser humano na Terra que fala mal do Zico, é bizarro. Primeiro porque o Zico nunca fez gol no Cruzeiro. Ele nunca fez gol no Cruzeiro. Ele nunca fez gol. Eu já cheguei para ele e falei, Zico, eu te amo, cara, porque você nunca fez gol no Cruzeiro, cara. Ele, é verdade. Teve uma vez em disputa de pênalti que eu fiz o gol. Pô, mas aí não conta, pô. Disputa de pênalti não conta. Mas o Zico é um cara... Eu já fui à casa do Zico fazer uma live com o Zico, eu e o Phil. O Phil tricolou, pô. E, pô, o maior respeito absurdo pelo Zico, porque ele recebeu a gente na casa. Eu cheguei lá, cara. O cara estava sentadão assim na cadeira da piscina. E, pô, eu falei, caraca, é o Zico, mano. O Zico é respeitado, não é só para o famingista. É ídolo nacional, mano. É, ele é tipo... É nacional. É óbvio que a história de seleção brasileira acabou afastando ele um pouco dessa questão do... Mas ele é ídolo nacional. Se você pegar os números do Zico, são absurdos. E, obviamente, ele é Deus para o flamenguista, porque é Deus. E ele estava lá, assim, esperando e tal. E a gente começou a fazer live. E aí, no meio da live, ele... Calma aí que eu vou pegar um negócio ali. Eu falei, puta, já fiquei pensando. Ele falou, vai pegar o quê, Zico? Pelo amor de Deus. Aí ele foi, pegou uma camisa e umas canetas dele. Vamos sortear para a galera da live aí. E, espontaneamente, eu não pedi nada. Ele chegou para o meu público e falou, vou dar a camisa para vocês. Aí a gente fez um sorteio ali na hora. Bolou um tema ali na hora. Bolou um... E foi muito legal, cara. O Zico é um cara muito legal. Sempre que a gente esteve junto, foi um cara muito legal. Gravei para o canal dele já. Na época do... Do Piscininha, amor, do Egídio. Ele fez um desafio piscininha com a gente lá no CFZ. E ele é muito legal, cara. Ele é um cara que sempre foi muito bacana com a gente. E é isso. Eu torço muito também pelo Zico, cara. O Zico é um cara sensacional. Então... Obrigado.